Hoje eu vou apresentar pra você o meu novo amigo, o Huggy Wuggy! Infelizmente, gente, ele não consegue falar direito e ele tá tentando me falar alguma coisa. Você, Huggy Wuggy, comer... Ai, não, eu tô com fome, mas não quero criar comida, não. Coração, coração. Que que é isso, gente? Que que é isso? Olha, que que é isso? Oh, meu Deus, gente, olha que é isso. Me dá, me dá. Gente, olha só, ele me deu um McLanche Feliz de Poppy Blade Time 3. Que foi, Huggy Wuggy? Promessa de dedinho. Mas por que que eu tenho que prometer alguma coisa pra você? O que você vai me engolir? Que que você quer comer McLanche Feliz, é isso, né? Gente, eu não tô entendendo. Eu não falo Huggy Wuggy Wuggy. Eu acho que ele vai ter que começar a falar. Pode hablar, pode hablar. Ele tá fazendo dancinha do Tik Tok, eu não sei o que é isso, gente. Tá bom, gente, vamos abrir isso aqui, vamos chamar o Gu. Porque eu tô muito animada pra saber o que que tem dentro aqui desse McLanche Feliz de Poppy Blade Time 3. Uou, gente, eu aposto que tem um monte de coisa aqui dentro. Então eu tô com muita fome, bora chamar o Gu. Ô, Gu! Oi, oi! Nossa, você tava longe. Tava longe, tava perto. O que aconteceu? Olha só isso que o Huggy Wuggy me deu. O Huggy Wuggy deu pra você? O Huggy Wuggy, Poppy Blade Time 3. Vamos descobrir o que tem aqui dentro? Não, mas calma, calma. Vamos com calma, porque se o Huggy Wuggy deu pra gente, isso aqui deve ter algo ruim pra gente. Vai saber, ele é do mal? Não, mas ele é super meu amigo. O best friend falei, a gente já teve essa promessa de dedinho. É mesmo? Aham. Tá, a gente só vai abrir, galera, se você deixar like no vídeo agora e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Porque senão a gente não abre. Vamos fazer uma contagem pra eles? Vamos lá. 3, 2, 1. Deixa o like e se inscreve. Agora chegou o grande momento que a gente vai descobrir todos os itens aqui. E o último item simplesmente é absurdo. Eu nem sei o que é. Por acaso você tá de compra com o Huggy Wuggy? Mas olha, a primeira coisa que veio, galera, veio o Kiken Chicken. Não, mas esse é o ovo do Kiken Chicken. Ele botou esse ovo, ele chocou o ovo. Eu tenho uma notícia. Eu tenho uma notícia. O quê? O Kiken Chicken é um menino. Ele é menino, pessoal. A gente descobriu jogando o Pop Playtime 3 que o Kiken Chicken é homem. Galera, a gente é muito jogador. A gente jogou um jogo deles, né? Jogou metade do jogo. Vamos abrir, viu? O que é isso? Mas quando a gente postar esse vídeo, a gente vai ter jogado tudo. É verdade. Nossa senhora, isso aí parece ser o ovo dele. É o ovo de chocolate. É o ovo do pintinho. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Uou! Amei. Eu tô doendo. Pega. Eu vou pegar. É de comer? Não, pega o que tá dentro. Gente, vamos provar isso aqui? Vamos, eu quero provar também. Tem gosto de galinha? Frango, frango, frango. Gosto de frango? Hum! É o gostinho de frango lá no final. Frango? Mas isso é ovo? É o ovo do Kiken Chicken. Eu tô sentindo o gosto de ovo pôde. Não sei, mas olha, ele teve mais uma coisa dentro. O que é isso? Ele tem... É o filho... Ai, que amor! É o filho dele. Deixa eu ver. Eu não dorei, eu amei. Olha só, galera. É o filho dele. É da mesma cor que ele. Deixa eu ver. Caralho! Ai, eu amei! É o Minion! É o que eu falei. Não, você falou que era filho, não o Minion. Nossa, olha o que veio também. Papel. Legal. Mas agora, pessoal, vamos ver o que vem mais aqui dentro. Eu já tô vendo aqui, olha só. É uma bala do Sr. Hugwug. Goa, acorda! Hã? Gente, olha só. É uma bala do Hugwug. O Hugwug tá muito do mal aqui, né? Então vamos... Abre, abre pra gente descobrir o que é isso. Vamos abrir. Vamos abrir. Meu Deus! Olha isso, gente. É feito de Hugwug. Calma aí que tá grudado. Grudou. Não sai! Saiu só um pedaço, come. Ui, você me babou que nojo. Galera, é muito gostoso, sabe por quê? Hã? 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 Tem um gostinho lá no final de frutas. De frutas? Gente, é a perna do Hugwug. E aí? Hã? É, esse é bom. O Hugwug você tem um gostinho gostoso. Caraca, galera. O Hugwug... Ah, eu já sei que o Hugwug morava lá na fábrica de Playtime. E aí ele colheu umas frutas pra gente, talvez. Na fábrica do Inglaterra? Será que aqui vai ter... Ai, meu Deus, galera. Hã? Olha o que tem aqui, galera. O Bugwugzinho. Ah, eu não vou abrir, galera. Tem... Parece que eu tô vendo lá por trás. Tem várias coisinhas moles. Talvez sejam os filhinhos dele. Eu vou deixar em conserva. Não. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ah, toma cuidado. Lembra da última vez o que aconteceu? Deu muito ruim. O que aconteceu que eu não lembro? Ai, eu não lembro. Mas isso aqui deixou a gente mal. Gente, olha só. O que é isso? São ursinhos mini, 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 mini. É ursinho mágico, não come. E se tiver algum poder? Tem poder. Ursinho mágico tem poder. Eu quero ter poder? E aí, o que você deu? Meu Deus do céu. A Ju virou o Bugbot. Galera, eu quero virar o Bugbot. Eu preciso de ajuda. Meu Deus, galera. Eu vou tentar ajudar a Ju. Eu vou provar o vermelhinho. Tomara que o vermelhinho esteja coisas boas. Vamos descobrir aquilo que eu... Meu Deus. O vermelhinho deixa lerdo. Socorro. Me ajuda. Galera, o que a gente faz? Me ajuda. Já sei. Eu pego pra você e você pega pra mim. Hum. Nossa, voltei, mano. Voltei, normal. Come, come, come. Deu certo? Uhum. Boa, boa. Galera, isso aqui foi por pouco. Isso aqui é mágico. Tem que tomar cuidado. Uhum. Mas agora, pessoal, chega de enrolação porque a gente vai pro grande momento que a gente vai ver o que será que é isso aqui, galera. Tem o Smiling Creators. Gente, olha. Calma, calma, calma. Segura. Deixa eu mostrar pro pessoal. Galera, é o Catnap, tá? Agora vai e pega. Gente, olha só isso. É o Catnap, só que é a versão Pop Black Time 3. Então ele tá muito bizarro. Calma, calma, calma. E se nessa cápsula tiver o bafo dele? Não. Não vamos cheirar. Não. Não. Tá bom, mas olha só. Gente, tirei o plástico. Vamos descobrir o que tem aqui dentro. Pode ser que tenha... Calma, calma. Meu Deus. Nossa Senhora, chegou. Deixa eu sentir. Gente, eu gostei do cheiro. Eu acho que o Gu tá meio exagerado. Ou só pega nele. Nossa, gente. É meio tóxico. Me dá um soninho. Eu acho que você precisa comer um desse. Batendo um soninho, não dá. Gente, eu acho que o Gu é tipo um bebê. Quando toma mamadeira, ele fica com sono. E o Gu, quando come o negocinho do Catnap, ele fica com sono. Eu acho que eu vou deitar um pouquinho. Vocês me esperam? Deixa eu pegar mais um. Eu acho que é muito gostoso. Eu vou deitar um pouco, tá? Tá, tchau. Agora... Gente, melhor ainda, porque mais me sobra comida. Porque, olha só. Tá tudo bem? Oi? Tá tudo bem? Por quê? Porque você tá meio lento. Não, tô normal. Vai embora. Gente, olha só isso. Tem um montão de comida aqui dentro. Ele ficou tudo pra mim, já que ele foi embora. Mas agora eu que tô curiosa pra provar isso aqui. Olha só. Eu vou provar vários ao mesmo tempo. Cheguei. Alô? Gente, por que eles não acordam? Meu Deus do céu. Ninguém gostou da minha comida. Cadê o Gu? Cadê a Ju? Cadê vocês? O que o Hagwag tá fazendo do meu lado? Ah, eu fui ver se vocês estavam bem. Você não era mudo, não? Mudo? Mudo. Você não falava? Mudo. Gente, eu acho que ele tem neurônio faltando. Falto? É surdo ainda. É surdo. Mudo? Eu achava que você não falava, Hagwag. Eu falo. Só que eu não tinha nada pra falar naquele momento. Vocês gostaram da minha comida? Ah, eu acho que é bom. Mas tem alguns efeitos muito esquisitos. Principalmente a do catnap. Que acha da gente gravar um vídeo pro TikTok juntos? Um vídeo do TikTok? Dancinha. Ah, e não gosto. Eu sou do YouTube. Ah, então. Bom. Bom. Eu acho que eu mereço um beijinho no meu cu. O cu que eu não mereço pra fazer essa comida pra vocês? Aonde o beijinho? Hã? Aonde que é o beijinho? Na minha careca. Ai. Toma um beijinho. Ai. Que beijo seco. Ai, é que eu encontrei aqui um especial pra você. Aqui, ó. Hum, sua bobona. Ai. Vai embora. Sua bobona. Vai embora. Ai, sua bobona. Sai daqui. Sai daqui. Gente, o Hagwag é muito esquisito. Voltei a chamar o Gu. O Gu, acorda da tua soneca. Por favor, vem aqui. Volta. Gente, enquanto o Gu não volta, vamos abrindo mais coisas. A gente tinha pegado essa coisa pra bater na cabeça do Hagwag. Então, vamos ver o que tem aqui dentro, né? Olha. Meu Deus. É o catnap aqui. Ei. O que foi? O Gu? Não sabe falar, gente. Olha só. Todos os efeitos colaterais da Nogu. Meu Deus do céu. Eu tenho uma língua de gato especial pra você. É bem áspera. Vai. Vai. Come. Come. Gostoso. Nossa, ele conversou um pouquinho que nem dá pra ver a mordida. Nossa, tem gosto de gato. Prova. Vai um pouquinho. Come. Tá bom. Gente, isso realmente parece uma língua de gato. Prova. Não, eu vou provar. Caralho, a língua do catnap? Aham. E aí? Muito doce. Não dá efeito. Você tomou algum medicamento aqui antes de gravar? Como que não dá efeito? Você tava desmaiada? Você nem desmaiou, não. Eu tava dormindo, tá? Mas eu desmaiei e o Hugwug apareceu a minha cor. Dormir não é desmaiar. E o Hugwug não existe. O Hugwug... Porque eu acho que a Juta de Caô. Não tô, não. Claro que não. Mas agora eu quero que você abra aqui. Olha o baldinho. Olha isso. A Poppy. Que legal, galera. Ô, gente. Vamos ver o que que tem dentro. O que que é? É o cabelo dela. É o cabelo dela. Será que é o cabelinho da Poppy? Meu Deus. Será que é isso? Gente, olha só. Tem a Poppyzinha aqui. É um pacote secreto? Caraca, galera. O que que serve nesse pacote secreto? Será que a gente abre no final do vídeo? Não sei. Eu quero abrir agora. Vamos ver o que que tem dentro. Abre, 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 abre. Gente. Não acredito. Mas o cabelo dela é vermelho. O que que é isso? São os ossos da Poppy. Ui, o ossinho dela. Eu não, come você. Ossinho da Poppy. Ai, meu Deus do céu. E aí, tem gosto do quê? É poroso? Tem gosto de... Bacon! Ela é um porco. Eu já sabia desde o início, galera. Ela se disfarça. Ela se disfarça. Essa aqui é uma falsa. Nossa, mas agora vamos ver o que tem mais aqui. dentro. Nossa, galera. Tem um veneno aqui chamado isso aqui, galera. Isso aqui é do mal, eu acho. É a Kissimmee. Isso aqui, galera, o que tem dentro parece ser algo muito radioativo. Eu não vou abrir isso aqui, não. Ai, deixa eu ver. Squish, squish, squish. É estranho, é estranho. Parece ser ela mesmo em pó. Squish, squish, squish. Gente, olha só. É de apertar. Talvez seja um brinquedo de apertar. Deixa eu apertar, deixa eu apertar também. Talvez, a gente não vai abrir isso aqui. Parece marshmallow, no real. Parece marshmallow, galera. Você quer comer marshmallow da Kissimmee? Ah, eu não quero comer o marshmallow da Kissimmee de jeito nenhum. Será? Ai, meu Deus. Gente, essa Kissimmee tá fofa. Eu adoro a Kissimmee, mas tudo bem. Vamos deixar pra lá. Pessoal, não tô crendo no que eu tô vendo. Simplesmente veio o player de Pop Playtime. O que será que vai ter aqui dentro, galera? Vamos descobrir, porque isso aqui deve ser incrível. Vamos ver o que é isso. Nossa, precisa ter unhas. Deus. E dentes. Vamos com calma, galera. Meu Deus, vai com força. É difícil, meu Deus. Rasguei o player. Rasguei o player. E dentro tem mentos. Não é mentos, é players. Vamos ver o que tem. É players. Ninguém fala o nome de marca aqui, não, hein? É, então você tem que abrir certo. Abre, então. Ih, não sabe, não sabe. Você que não sabe. Ih, não é assim, não é assim. Olha, gente. Como que não é assim, gente? É remedinho. Parece remédio. Toma remédio. Vai, aspirador. Vai, aspirador. Vai, foi lá na goela. Vai, você, aspirador também. Não, já peguei. Nossa, que gostoso. Nossa, gente. O que foi? Está vindo a 2D de rádio ativo. Rádio ativo? Você está rádio? Gente, a Ju virou um rádio. Não. Não? Ai, você virou um player. Eu virei um player. Meu Deus. Ai, socorro. A Ju está lelé. Vou ter que prender a Ju, galera. A Ju está virando... Meu Deus do céu. Gira, 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 gira. Me ajuda. Fica assim, fica assim. Isso. Galera, deixa a Ju ali. Ela está presa. Você está bem? Ai, me ajuda. Tá, o que você quer que eu faça? Me dá para a comida. Outra comida? Eu vou te dar para a comida. Calma. Ai. Toma. Galera, mais um comigo da cura. Volta? Voltei, voltei. Oba. Mas achei gostoso. Falei. É bom, é bom. É bom, é bom. Mas agora vamos ver o que tem aqui. Vamos ver. Kissimissi gigante. Kissimissi. Hoje, Kissimissi. Você está estranha, mulher. Vamos abrir isso aqui. É o cocô da Kissimissi. Gente, parece mesmo. É porque é. Não é que parece. Mas vamos sentir o cheiro. Meu Deus. Agradável. Mas o Hugo. Meu Deus. Gente, o Hugo gosta de dormir nos vídeos, né? Será que ele está cansado? Eu estou. Acertou. Coma o cocô da Kissimissi, então. Para acordar. Tem um buraquinho. É cocô mesmo. Não, o cheiro é muito forte. Eu não consigo. E aí, o que você achou? Não dá, não dá, não dá. Não dá? Eu quero um pouquinho, quero um pouquinho. Vamos ver. É ruim, é ruim, é ruim. Eu estou com um player na boca até agora. Eu também. O player é infinito. É duro? Eu acho que esse player tem vitamina C, por isso que é difícil. Sério? Mas, pessoal, agora a gente chegou no nosso último item. E olha só esse item muito doido. Olha aqui. Huggy Wuggy Mortinho da Silva. E tem uma pata em cima dele. Ou seja, a pata do catnap. Muito bizarro, estranho. Vamos, chapéu? Chique. Chique. Gostou? Vamos ver o que tem aqui dentro? Vamos. Mas, pessoal, a gente só vai mostrar o que tem aqui dentro se você deixar aquele like e se inscrever no canal daqui a três segundos. Se você ainda não fez isso, né? Então, vamos lá. Última chance. Três, dois, um. Deixa o like e se inscreve. Galera, calma. Vamos mostrar nos detalhes, galera. Olha só o Huggy Wuggy morrendo. Eu já mostrei, querido. Será que o Huggy Wuggy está aí dentro? Ele é maior que essa caixinha. Você viu ele hoje? Vi. Por que eu nunca vejo o Huggy Wuggy? Não sei. Meu Deus, olha só. Isso aqui é a máscara de rádio atividade. Nossa, a máscara do rádio atividade. Nossa, prova. Nossa, é grande. É batatinha. E aí, qual é o gosto? Muito bom. É gosto de batata? Mentira. Nossa, temperadinha, galera. Com pouco sal ainda. Muito bom. Nossa, eu adoro batatinha. Comenta aí se você gosta de batatinha. Muito bom. Mas, caralho, a Ju, eu acho que viciou a Ju. Gente, a Ju viciou na batatinha. Meu Deus, para, Ju. Para isso aqui. Galera, sempre falam que comida fast food é droga. Então a Ju está viciada. Para, Ju. Não dá, não dá. Tá bom, vai. Fica aí. Galera, vamos deixar a Ju para lá. E vamos descobrir o que tem em si. Olha só o que tem aqui. O hambúrguer do Huggy Huggy Wug. Deixa eu ver. Estou mostrando aos contrários, né, querido? Olha só, gente, o Huggy Wug de Popcorn Time 3. Que estranho. Tem mais uma coisa. O quê? Faltou uma coisa. O quê? Faltou o petit gâteau. Não, faltou uma colherzinha. Porque faltou uma coisa. O quê? Faltou o danoninho. O que danoninho? Não tem danoninho? Não tem. Por quê? Não sei. Mas, gente, eu estou com medo de provar esse. Estou com medo. Meu Deus, o que é isso? Eu estou com tanto medo que eu vou voltar para a minha batatinha e você vai comer esse hambúrguer. Galera, eu vou ter que comer esse hambúrguer. E se você virar o Huggy Wug? E se o Huggy Wug for você? Não sou. Galera, quem que é o Huggy Wug? O Huggy Wug está aqui em casa? Hum, talvez. Dá uma olhada, vê que ele está na coisa dos gatos. Vai ver lá. Tá, galera, enquanto a Ju vai ver se o Huggy Wug está aqui. Olha só isso aqui, galera. Eu vou abrir muito devagar e a gente vai inspecionar se o hambúrguer tem algo de errado. Vem comigo porque é o hambúrguer do Huggy Wug, galera. Nossa, até é duro de abrir. Aí, consegui abrir, galera. Olha só como que é dentro, galera. Eu preciso dar uma bocanhada antes de qualquer coisa. Olha só, galera. É totalmente feio. Tá, eu vou dar a primeira mordida, galera. Vamos no 3, eu dou a mordida, beleza? Então já deixa aquele like porque essa mordida aqui merece. Merece. Vamos lá. 1, 2, 3. Hum... Hum... É bom? Que isso? Meu Deus! O Huggy Wug está aqui, galera. Por favor, me ajuda. Ai, eu tenho que se encorrer. Só a regula. Meu Deus, galera, me ajuda. Ah... Bem-vindos, a aula da Mr. Light. A professora que só é... Não, a gente não vai assistir essa aula, Mr. Light. Vamos embora, Ju. Vamos dar um pé. Isso aí é um monstro. Inclusive, até ontem eu estava de férias e minha professora do ano passado não tinha essa cara, não. É, eu vou me levantar, tchau. Quem não quiser assistir a aula da Mr. Light vai ter que assistir a aula com esse negócio aqui na cabeça. Eu não vou deixar ninguém sair daqui, senão vocês vão ver. Ai, quer saber? Eu acho que eu quero muito assistir a aula. Eu estava com tanta saudade da história. Como vai ser a matéria, Pru? Eu quero saber, eu quero estudar muito. Um mais um, três. Quer dizer... Está na hora do... Aê, tocou o sinal. Aê, a gente pode sair e comer? Por favor, eu estou com fome. Por favor, Promi, por favor. É isso aí, meus adultos queridos. Mesmo assim, mesmo que você queira assistir minhas aulas, no final da aula, todo mundo vai levar isso aqui, ó. Mas falando em recreio, olha só, eu penso a deixar ali um lanchinho de casa pra você. Esse é o lanchinho. O que vocês trouxeram de casa, joga do Inecio, porque esse é o melhor lanche. E quem não comer... Está bem. Vai levar isso aqui do cúmulo. Ah, muito obrigado. Vamos, vamos. Ah, obrigada, Promi. A senhora é muito atenciosa, tá? Vai, vamos embora. Tchau, Missou. Ai, porra, essa professora do colégio novo é muito esquisita. Eu também achei, mas ainda bem que a gente conseguiu. A gente até ganhou comida. O que ela deu pra gente? O meu cristão. Ah! É o McLanche feliz. Por acaso, ia ser ela. O McLanche, é o McLanche... É uma monstra. É o McLanche feliz da Miss Delight. Ai, eu não sei se eu quero abrir, não. Ah, eu já sei, eu já sei. Pessoal, a gente só vai abrir o McLanche da Miss Delight se você deixar o like e se inscrever no canal agora. Isso mesmo. Três segundos pra você deixar o like e se inscrever. Três, dois, um. Deixa o like e se inscreve. Eles se inscreveram e deixaram o like. A gente tá lascado, pessoal. Isso só quer dizer que a gente vai ter que fazer uma coisa. Levanta, vamos. Tem que ter coragem. Vamos, 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 vamos. Ai, meu Deus do céu. Tati, eu não tenho coragem de abrir. Eu falei que eu ia abrir, mas vou deixar pra você. Ai, tá bom, pessoal. Então eu vou ter que abrir. Ai, o negócio da Miss Delight. Mas calma, se tiver envenenado, um come e o outro fica olhando. É, uma boa ideia. Ou primeira coisa que... Caraca, é pesado. Achei. Eita, é do Bob Fair Hug. Não é nem da Miss Delight. Eita, ela é uma falsa. É que a gente não sabe o que tem dentro. Que é voltar lá na sala e falar que ela... Não, ela tá na sala dos professores. Você tá louco? Como que a gente vai falar alguma coisa dessas pra Miss Delight? Vai lá, prova isso daí. Vamos provar isso aqui. Talvez é um... Você tem que ser grato com a Miss Delight, que dê um lanchinho pra gente. Galera, é da cor do Bob Fair Hug. Meu Deus do céu. Como é que não é? Deixa eu cheirar. Deixa eu cheirar. Hum, tem cheiro de um urso pedido. Eu não sei se isso é bom, pessoal. Vamos ver. Hum. É muito bom. Isso aqui parece ser mel, porque ele é um urso. Urso adora mel. Por acaso ele é um ursinho flu? Ai, não. Ai, meu Deus. Amei, mas... Hum, não dá a me... Meu Deus do céu. O que foi? Nada, não. Ah, então tá bom. Pensei que tinha dado alguma coisa errada, mas eu tô vivo, galera. Ai, que bom. Vamos ver o próximo, então. Como eles são bobinhos, nem perceberam que não estão na escola, que tudo isso é mentira. Só tem veneno alcoólico. Ai, tá bom, então. Já que você foi muito corajoso, eu vou ser apresenta corajosa. O que é isso? O que é isso? Gente, finis de latinas, pop bleed. A minha minha celeste, só que ela tá fofinha. Ela não tá feia aqui. Então vamos abrir. Caraca. Pra ver se é legal. Que legal. Que legal. Eu acho que foi aquele negócio do Bob Bear Hug, que deixou minha língua travada. Sério? Aham, língua de urubu. Abriu, sorriu. Mas então eu vou chorar, porque não abriu, sorriu. Gente, abri. Vamos ver o que tem aqui dentro. São os cabelos da Miss Deluxe. Caraca, galera. Tem gosto de cabelo. Veja qual é o gosto disso. É bom? Tem gosto de piolho. Ui, gosto de piolho. Nossa, é gosto de piolho mesmo. Amei. Nossa, galera. Você gosta de piolho? Você nunca teve piolho? Nunca comi. Hum. Gosto ruim, não é? Gosto de piolho, é horrível. Não gostei. Ai, meu Deus, eu fiquei com medo de você passar mal. Não, eu vou passar mal, não. Tá, olha só. O que eu encontrei aqui, ok? Ai, eu já sei, eu já sei. É a percursão da Miss Deluxe. O que é percursão? É música, é a música da Miss Deluxe, ó. É aula de música. Vamos ver qual instrumento musical a Miss Deluxe toca, galera. O que é isso? Colorido. É colorido. Não é de comer, não é de comer, não. Vê se você tá cantando melhor, canta. Meu Deus, não engano. Ai, meu Deus do céu. O que aconteceu? O que aconteceu? Isso, isso aqui, ela muda a nossa voz. Depende da cor. Vamos ver o que a cor preta faz? É marrom. É marrom? Hum. O que a cor preta faz? Agora é verde. A verde. O Zé é um pato. Vamos ver a rosa. Hum. Me deixou. Agora a vermelha. Gostou. Voltei ao normal com a vermelha. Com a verde eu voltei ao normal. Eu amei a aula de dança dela. Gente, é porque ela é profe... Ai, professora. Mas dança, dança é assim, meu. Você não dançou nada. Eu dancei sim com a Miss Delight. Vai, pega o próximo vídeo. Os meus piores pesadelos. Ah, agora o próximo vídeo. Vamos ver o meu gol. Eu só vou abrir se o pessoal deixar o like, porque eu vi que teve pessoa que pulou aquele desafio do like. Aquele menino que tá vendo ali, ó. Não deixa o like. Eu não acredito que você fez isso. A Miss Delight não gosta disso. Então deixa o like pela Miss Delight pela gente, galera. Vai, 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 vai. O próximo vídeo que a gente vai pegar, vamos ver o que é isso. Miss Delight em caixa. Ah, deixa eu ver. É a caixa da Miss Delight. Meu Deus, mas ela tá assustadora nessa foto dela. Mostra pro pessoal. Eu já sei, eu já sei. Eu descobri. Isso aqui é de tomar. De tomar? É de tomar, é de tomar. Olha só. Você pega aqui, faz aqui. Deixa eu ver. E aqui, fura. Tem um, tá escrito, ó. Fure aqui. Então você fura. Vai lá, vai lá. Mas e se isso for o sangue que corre nas veias da minha? Miss Delight. Veja, 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 veja. Ai, o sangue da Miss Delight. Não é, não é. Não é? É outra coisa. Prova. São as lágrimas. Ai, muito ruim, Miss Delight. É gosto ácido. Não gostei não. Ai, não, não, não. Não chega. É bom, é bom. E o teste do recreio já tá acabando. E quem não comer todo o lanchinho vai levar o... Vai, vai, vai. Ai, Miss Delight. Pera, eu tive uma ideia. Vamos sair desse colégio quando antes. Mas, Gu, ela falou que a gente vai levar no cupo se a gente não comer todo o lanche. Ah, e se a gente... Ah! O quê? O quê? Ela é diretora daqui também? Não, mas ela é a prof. E ela é a prof mais malvada. Então, pessoal, vamos ver o que tem mais aqui dentro. Ai, meu Deus. Vai contar, vai contar. Gente, é o McLunch. Mas eu só vou abrir esse McLunch se você deixar aquele super like no vídeo. Se você ainda não deixou e se inscrever no canal, por favor, se inscreve no canal. E comenta lá nos comentários, Miss Delight. Calma, calma, calma. O pessoal vai ajudar a gente, galera. Vamos ver o que é o próximo item. Ju, não é bom a gente continuar. Eu quero ir pra casa. Eu não quero continuar vendo outras coisas. Mas, Gu, se a gente não continuar, a Miss Delight vai punir a gente. Mas, ai, pode ser o nosso fim. Tá, deixa esse pra depois. E se aqui tiver alguma coisa super ruim? Ai, eu não sei. Tá se mexendo. Ai, socorro. E a Miss Delight é muito assustadora nele. Vem comigo, galera. Eu tô ficando maluco. As mãos do Player. A Miss Delight tá do outro lado. As mãos do Player. Então quer dizer que ela pegou as mãos do... A mão do Player tem um patinho amarelo. Você olha pra barulho. Eu já sei isso. É pra hipnotizar. É pra hipnotizar. Feche o olho. Me hipnotiza, me hipnotiza. Tá hipnotizado? Ele tá hipnotizado. Vamos abrir um negócio pra ele comer, gente. Vamos, calma aí, gente. Já que o gosto é hipnotizado, olha esse negócio da Miss Delight. Chocolate branco. Vamos abrir esse chocolate branco, então. E, gente, ele vai sentir gosto de cebola. Você sentirá gosto de cebola. Prova. Qual gosto? Oh! Que isso? Você me deu cebola? Cebola. Você gostou? Ok. Tem mais um montão aqui pra você. Nossa, esse cheiro é muito forte. Pelo amor de Deus. Sai, sai. Foi a Miss Delight que fez. A Miss Delight tem problema, galera. Não tem, não. Ela é super legal, ó. Eu vou hipnotizar você. Ai, meu Deus. Tô com medo. Aê, galera. Vamos sair correndo desse lugar. Deixa a sua aí. Tchau, Ju. Eu não posso deixar a Ju aqui, galera. Ju, 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 volta. Ju. Ju. Tudo bem? Tudo bem. Ai, quanto farelo. Tem aqui, por acaso, passou um rato. Passou o ratão. Ai, meu Deus. Tá bom. Mas agora eu quero ver o que mais tem aqui dentro. Porque eu tô curioso. Eita, curiosidade matou. Eita, que que é isso? O que é isso? Uou. Kiss Missy. Kiss Missy é em bala de goma. Ai, eu já sei. O quê? Ela matou a Kiss Missy e colocou dentro desse pacotinho. Meu Deus, mas ela seria muito massa se ela fizesse isso. Eu acho que ela fez isso. Eu achava que elas eram amigas. Será? Eu acho que ela fez isso. Eu não tô conseguindo amigas. Ai, mas você tem que ter dedos, ó, dedos de princesas. Olha só. Nossa, você é uma princesona. Eu sou? É, eu tô vendo, princesa. Você é uma princesinha pequena. Olha só, galera. Tô abrindo. É a Kissy. Força, princesa. Tá mirando. Meu Deus, você ouviu o grito? Não, é a Kiss Missy. Pega aqui, pega com a boca, ó. Geralmente as coisas, quando eu não consigo abrir, eu pego com a boca. Caraca. Agora ficou para a Missy Light. E a Missy Light viz? Ah, não. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. E agora? Ah, agora? Ei, já está acabando esses moleque. Vamos ver. Ai, eu não acredito. Que? Hum? Pode vir isso comigo. Vem aqui agora, vai levar suco na cabeça. Ai, pode virar, Ju. Eu vou te salvar. Ah, vem a Missy Light. Pode vir bater, Missy Light. Foi você, seu menino. Ai, dois. Agora faltou. Come todo o seu lanchinho e depois acabou o recreio. Sua feia. Ai, eu não acredito que o Gu conseguiu se sacrificar por mim. Ele levou uma cabeça por culpa minha. Ai, eu vou até pegar o lanchinho para ele agora. Vamos ver o que tem aqui dentro. Eu aposto que ele vai passar disso daqui, gente. Gu? Eu perdi, eu estou mal. O que aconteceu? A Missy Light me bateu muito forte. Ai, então, por isso, eu tenho aqui um docinho da Missy Light para você. Ai, sai quanto foi. Calma, Gu. Isso aqui vai acalmar. É o bolinho. Bolinho da Missy Light. Ai, não. Você está de sacanagem comigo. Eu fui te defender e você vai me dar um bolo. Um bolo? Olha que gostoso. Não quero. Prova. Tem gosto da velha Missy Light. Tem? Não tem gosto da velha? Eu nunca senti o gosto dela. Ela é horrível. Não lembro as pancadas que ela me deu. Ai, desculpa, então. Pega o próximo item. Eu vou pegar, galera. Vamos ver. Ela é meio que isso aqui. O que é? É a Missy Light. Ela é uma falsa. Ela se mostra a ser legal. Mas, na verdade, ela é super legal. Ai, meu Deus. Eu nunca vi teu olho fazer perto. Ai, galera, vamos abrir. Tomara que seja várias Missy Lightzinhas. Vamos ver o que temos aqui. O que é? É o cocô da... Ah, você vai comer cocô da Missy Lightzinha. Por quê? Eu não fiz nada. Oh, tem cheiro de cocô. Abre a boca. Tem que engolir. Oh, meu Deus. De novo. Come, come. Oh, mas... Você é um... Gente, a Ju tá cuspindo. Come, mastiga. Isso. E aí, bom? Rui. A Ju comeu cocô da Missy Lightzinha. Não, não, não. Não, não quero. Eita. Olha só, tem mais duas coisas aqui dentro. Ah, isso eu não vou comer, não. Chega de cocô. Eu não quero mais. Olha só, gente. Tem a Pop e tem a Missy Lightzinha. Duas opções pra você. Eu não vou comer nenhuma. Eu acho que ela tá tentando envenenar, gente. Vamos deixar esses de fora. Eu acho que é melhor não comer esses dois. Ai, tá bom. Vamos pro principal, galerinha. Vamos ver o que tem aqui dentro? Calma, calma, calma. Principal mesmo. É? Olha só, tem a Missy Lightzinha aqui na frente, galera. E dentro, vamos ver, temos o quê? Uma batatinha da Missy Lightzinha. A Missy Lightzinha bonitona nessa versão. Eu acho que eu sei. A Missy Lightzinha, na verdade, ela era uma pessoa super normal. E aí, ela ficou feia. E tá dando aula pra gente. Nossa, mas eu preferia essa versão dela. Vamos provar isso aqui. Prova, parece que tá masticado. Qual o gosto? Diz de cera. Diz de cera? Ai, ela é maluca. Você não tá se sentindo mais inteligente? Não, não tô me sentindo que eu vou voltar a pegar esse aqui e fazer assim, ó. Tum, 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 tum. Igual ela. Gente, a gente simplesmente tá biruta da ideia. Essa é verdade. Uhum, tô mesmo. Isso aí é viciante. Ah, eu já sei ela que é viciante. Eu já sei. Ela deu comida pra gente engordar. E aí, depois de uma pessoa... Depois que a gente engordar, a gente vai ficar mais pesado. Ih? E aí, ela pode matar a gente. Ela já pode morrer em sua carne. Mas pensa, uma pessoa mais pesada tem mais carne. Eita, ela é maluca. Você viu a boca dela, como que tava feia? É verdade. Talvez ela engoliu os aluninhos. Ela engoliu. Isso tem a gente de aluno? Você já percebeu isso? Ai, não. Meu Deus. Mas olha isso aqui. Ai, que... Ai. Mostra pro pessoal. É o hambúrguer. Eu já sei. Hum, tem cheiro de aluno. Ela fez de aluno. Meu Deus, eu quero. Para, é de aluno. Olha eles gritando. Eu achei que tinha uma coisa de aluno, tinha um feito. Não, eu acho que é carne de aluno. Deixa eu cheirar. Não sei, não sei. Vou provar. Vai com calma. Vai com calma que isso pode dar efeitos colaterais para você, Juliana. Juliana, dando risada. Meu Deus do céu. Acho que ela gostou. Acho que ela gostou, querida. A Miss Delight é a melhor professora que existe no mundo. Eita. Mas a Miss Delight é tão do mal. Oxe. Ela ensina coisas maravilhosas. Tipo, um mais um é dois. E se você matar um, pode matar dois. Ai, meu Deus. Fogo no capim. Meu Deus, eu quero provar. Vamos ver se é bom isso aqui mesmo, galera. Ajuda. Porque eu estou gostando da Miss Delight. Mas eu odeio aquela pessoa. Simplesmente ela é feia, ela é rabugenta e ela é do mal. Principalmente do mal. A Miss Delight não é do mal? A Miss Delight é a melhor professora do mundo. Para com isso que eu vou comer o beirão. Hum, muito gostoso. Hum, foi feita pelas lindas mãos da Miss Delight. Eu amo aquela pessoa. Nossa, a Miss Delight me ensinou o mundo. Ô, Bu, o recreio acabou. Vamos lá voltar para a nossa aula da melhor professora do mundo. Nossa, eu amo a Miss Delight. Eu vou voltar agora para a aula dela. Eu vou até dar um beijo nela. Miss Delight, vem aqui. É isso aí, aluninhos queridos. Voltem para a sala de aula. Esse é o fim de vocês. Miss Delight. A Miss Delight é a melhor professora que existe. Eu amo a aula da Miss Delight. Ela faz as melhores matérias. Ela é tão bonita e legal. Eu adoro como os lábios cargudos dela ensinam a aula. Olha o tamanho da boca dela. Ela é tão grande. Parece que minha cabeça vai caber nessa boca gigante. Ai, meu Deus do céu. Miss Delight. Ai, professora, ai. Que saudades que eu estava da senhora. É isso aí, aluninhos. Esse é o fim de vocês. Galera, eu estou com muito medo. Olha isso aqui. O Huggy Wuggy está me ligando. Ai, meu Deus. Ju, me ajuda aqui. O que eu faço? Onde tem que acontecer algo? Ai, ouve seu grito. Aconteceu alguma coisa séria? Eu preciso estar com medo? Aqui, o Huggy Wuggy está ligando para a gente. Atende, atende, atende. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Vou ter que atender o Huggy Wuggy. Tá bom. Atender. Alô? Alô? Quem está falando? Huggy Wuggy. Huggy Wuggy. O que você quer comigo? Eu joguei Pop e Playtime, mas todo mundo jogou. Parabéns. Você jogou. Fechou o jogo? Faltou essa parte, Zó. Ah, então eu vou dar um incentivo para você. Vou dar um presentinho. Logo mais, eu mesmo entrego em suas mãos. O quê? Ai, não. Peraí. Ele desligou. Huggy Wuggy. Explica isso melhor. É tudo. Ai, Gu. Isso não vai dar certo, não. Deus, o que a gente faz? Eu não faço ideia. Meu Deus. Mas você ouviu a conversa? Ele falou que vai trazer um presentinho para a gente. Ai, eu já sei. Por causa do nosso aniversário. Nosso aniversário? Mas a gente nasceu no mesmo dia. Eu não sabia. Pertinho, pertinho. Ih, deve ser isso então. Caraca. Não pode ser. Tá tocando a campainha. Vai lá, bebê. Tá bom. Vai você. Ai, então. Ai, Ju, foi, galera. O que a gente faz? Calma, Ju. Olá. Meu Deus do céu. Ah, que bom que tá na minha casa. Ai, você disse que ia me trazer um presente, né? Ai, socorro. Ai, minha cabeça. Mas calma. Você merece esse presente? Eu mereço. Eu joguei para a Playtime quase até o final. O que acontece no final? Não sei. Eu não joguei até o final. Não jogou até o final. Mas tudo bem. Eu preparei uma super armadilha para você nessa caixa misteriosa. Que coisas ruins vão acontecer. Coisas ruins? Tipo o quê? Ai, eu não posso falar. Você não jogou o jogo até o final. Ai, não. Me dá essa caixa. Não. Peguei. Peguei essa caixa do Huggie. Ele não falou que ia me trazer um presente? Pois agora vamos abrir o que tem dentro disso daqui. Eu tô muito curioso, gente. Já tá escrito frágil. E se eu jogar no chão, será que quebra? Nossa, fez barulho de quebrar. Bom, vou chamar o Huggie. Huggie, vem ver. Olha só ele. Trouxe uma caixa. Ai, não. Ai, não. Mas tudo bem. Agora eu pedi um dinheirinho. Dinheirinho? Você falou que ia dar a caixa e não cobrar da gente. É porque eu vou sair. Você vendeu a caixa? Eu vou sair com aqui sem esse. E aí eu preciso de um dinheirinho. Tá bom. Só um momento eu vou pegar o dinheiro. Beleza. Tá aqui, ó. Tá aqui o dinheirinho. Toma, toma. Cadê? Aqui. Obrigado. Mas isso aqui não é dinheiro? É sim. No mundo dos humanos, o dinheiro é pago com abelhinhas. Tudo bem. Eu vou dar de presente para aqui, sim. Isso. O que você acha? Acho legal. Mas agora, Redouza, você me dá licença porque eu quero ver o que tem aqui dentro. Eu sou curiosa e você tá atrapalhando o meu dia. Tchau. Ô, Go, vem ver a caixa. Não é dinheiro. Você me enganou. Ele é doido, doido, doido. Claro que isso é dinheiro. Meu Deus, isso é muito esquisito. Olha só, Go. Go, olha isso. Quem te deu isso? O Huggy Wuggy. Ele tava aqui. O Huggy Wuggy. Tu não viu ele aqui atrás? Eu vi, mas eu pensei que era o entregador. O entregador tá diferente, né? Vamos descobrir o que tem que ter. Pera, pera. Não, não. Eu não acho uma boa ideia. Eu acho que a gente só pode abrir essa caixa se o pessoal deixar muito like nesse vídeo. Essa é uma ideia. É uma ideia boa. Porque, cara, pode ser muito perigoso. Você falou que é o Huggy Wuggy mesmo? Foi o Huggy Wuggy que me entregou. E é lendo mais inscrito frágil. Tá, então, galera, a gente vai abrir se você deixar o like e se inscrever no canal daqui 3 segundos. Vamos lá. 3, 2, 1. Deixa o like e se inscreve. Beleza, o pessoal já fez isso. Mas, gente, tem um porém. A gente não fechou ainda o Pop Playtime 3. Se tiver spoiler. Na verdade, ele falou que pode acontecer muitas coisas ruins com o seu cacho. Galera, é pesado. É frágil. E se tiver um cachorro aqui dentro? Eu não sei. Eu sei que eu peguei ela e fiz assim, ó. Meu Deus, esse é maluco. Se quebrou, quebrou. Posso fazer em você também? Não, não, não. Tá, vai. Tá, mas calma. Tem um gato aqui. Mostra o gato que tá aqui. Eu quero descobrir o que tá dentro da caixa. O gato eu já conheço. Mas como é que corta isso? Ai, eu acho que é na força do... Uou! Calma, calma. Eu tô vendo. Meu Deus, galera. Tá vivo. Tá se mexendo. Ai. O que é aquilo? Abre, abre. Pode destruir essa caixa ou a gente vai usar essa caixa? Ai. Por que a gente usaria uma caixa do Huckabung, Bu? É verdade. É pesado. Galera, olha só a armadilha que ele fez. É difícil, é difícil. Foi, 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 foi. Uou! Calma. Nossa, galera. É tanta coisa. Senta aí. Relaxa um pouco. A Ju tá muito afobada, galera. Tá muito afogada, galera. Não, eu não tô afogada. Olha a primeira coisa que fez. O Banzu Bunny. Meu Deus! Calma, será que o Huckabung trabalha na nossa loja? Como assim? Porque a gente vende essa pelúcia. Ai, não, Bu. Não, ele não pegou na nossa loja. Galera, olha só, galera. Se você quiser ter essas pelúcias, tipo o Banzu Bunny, tá disponível na nossa loja, que é a Guijotoy. É a melhor loja. Mas você tá fazendo merchan no meio da caixa estereótipa? Calma! Que dá muito medo. Deixa eu falar, é a melhor loja do mundo, galera. A gente vende as melhores pelúcias do mundo. Que nem esse Banzu Bunny, mas esse aqui é meu. Esse é teu. Beleza, então, mas agora, pessoal, vamos descobrir o que mais tem dentro dessa caixa. E eu tô sentindo muitas, muitas. Se tiver comida, eu tô feliz. Será que é comida? Vamos tirar aqui. Comida. O que é isso? Oi. Quem é isso? Mostra pra eles. Não, mas é que é estranho. Olha isso, gente. Que bicho é esse? Eu jurava que era roxo e ia ser do Catnap. Mas quem é esse? Quem é esse personagem? Deixa eu ver aqui. É uma mistura de vários personagens. Só que essa cabeça eu não faço ideia de quem é. Tipo, tem o Huggy Wuggy. Sei lá. É, mas é um pacote. E, nossa, tem alguém devorando ele embaixo. O Tigrão. O Tigrão. É o Tigrão. Mas, olha só. Vamos abrir pra ver o que tem aqui dentro. São vários pedaços deles. Salgoadinho. Você gosta de salgoadinho? São vários pedaços deles. O que é isso? Eu tenho um que é um buraco. Nossa! Pirei. Pirei. Muito bom. Galera, isso é muito bom. Se você sentir, no final tem um gostinho de Huggy Wuggy. No meio tem um gostinho de Momelong Legs. Mas, no início, tem um gosto do Catnap. Tem mel da CatBee. CatBee? Catnap? CatBee. Você não está sentindo um gostinho de mel? Catnap e CatBee. Namoram. Cat, Cat. E tem a 10 de Cat Swing. Tem 3 gatos em Pop Playtime. Então, faz sentido. Por isso que eles estão replicando. Replicando o quê? Porque eles... Quantos filhos nascem de um gato? 7. Um monte, galera. Então, é por isso que eles são do mal. Gente, eu achei muito bizarro isso aqui. Achei, mas é uma delícia. E o Huggy está com fome também. Então, vamos comer. Vocês querem um pouquinho, galera? Mas, vamos abrir a próxima coisa? Galera, o Catnap depois a gente coloca. Eu acho que comei muito hambúrguer. Deixa que eu vou tirar a próxima coisa, galera. Vamos. Calma. O que é isso? É da professora. Da professora? Deixa eu ver ela. É da professora. É a professora, me dá medo. Eu esqueci o nome da professora, mas é a professora do Pop Playtime 6.3. Gente. Pera, é uma flauta dela. E se eu tocar, eu virar a professora? E se você tocar, hipnotizar os globos? Meu Deus, sabia que eu ia cantar Parabéns na flauta? Na flauta? Meu Deus, mostra pra gente esse talento. Olha só, olha só. Parabéns. A você. Essa foi a coisa mais boba que eu já fiz. Deixa eu tocar uma música. Veja se você gosta. Olha, eu quero ver. Nossa, a flauta é de baixíssima qualidade, custou dois reais. Tenta você, tenta você. O Huggy gastou dois reais nessa flauta. Tenta você, vai. Uou! Gente. Sabia que eu sabia tocar uma música na flauta de verdade? Não, eu também sabia. Só que era uma flauta decente. Não era essa flauta que o Huggy deu, não. Essa flauta é doce? Nossa. Pra quem não sabe, gente, o nome desse instrumento é flauta doce. Mas essa é do 99. Mas agora, pessoal, vamos... Oh! Meu Deus, meu Deus, eu quero... É meu. É meu. É tudo meu. É tua? Minha caixa. Eu vou embora, então. Olha, o Huggy deu pra mim essa caixa, querido. Meu Deus, gente. Olha só o que eu acabei de encontrar aqui. É gigante, é gigante. O que é isso? O que você tá fazendo? Hã? O que você tá fazendo, Huggy? Eu vou pegar um salgadinho. Então tá, né? Mas olha só, gente. PJ Pug e a Pillar. E PJ Pug e a Pillar apenas aparecem em Pop Playtime 3 como um cadáver. Eu acho que isso é um segredo. Não. Eu acho que ele fez isso, sabe por quê? Porque ele vai voltar no Pop Playtime 3. Ai, eu amaria porque o PJ Pug e a Pillar é muito fofo, eu gosto dele. E eu amei essa pelucinha dele, gostei, gostei, gostei. Mas com agora eu desafio você a ver o que tem aqui dentro, porque às vezes dá medo. Meu Deus, para de comer um pouco. Para você ir de comer. Poxa, gente, ajuda. Nossa, olha o sujo, vamos mal lavar. Meu Deus, o que é isso? Tá sentindo, é ouro? Gente, o que é isso? Mostra para o pessoal, parece só teus dedos. Eu tô passado. Eu tô passado. É a Craftcorn. Caraca, só que é Craftcorn versão chaveiro. Olha isso, que chique. Eu vou dar esse aqui para você, porque eu não sou de usar esse aqui. Olha só, Jú, seu lindo presente. Muito obrigada, gente. Eu amei, eu amei. Faz até barulho. Sabe o que é? É para colocar na mochila, porque a Craftcorn... Ela é conhecida pela sua criatividade. Então, eu vou levar para a escola, entendeu? Você tá na escola? Tô. Nossa, eu também. Na escola da vida. Você também. Galera, você tá na escola ainda? Gente, vamos ver o que mais tem aqui dentro? Vamos ver. Nossa Senhora. Meu Deus, não, 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 não. Toma cuidado. É o cabelo da Kissy Missy. É o cabelo da Kissy Missy, mas eu vou te contar uma coisa. Nossa, dá para ver quanto o Huggie pagou. Gente, ele pagou R$8,99. Mas, pessoal, olha isso. Parece muito mais da Mommy Long Legs. Vamos testar isso aqui. Vamos testar. Que eu estou curiosa. Como que abre? Abre para a gente, então, Hugo. Ih, galera. Ah. Aqui, ó. Tem um... Ó. Ai, Deus. Você vai aqui lá atrás e faz assim, ó. Pronto. Não precisa rasgar. Dei tu tira aqui e vai ser um cabelão, galera. Se liga. Eu quero provar. Calma, mãe. Arrancar os cabelos. Ih, galera. Você vai estar preso. Meu Deus, você é muito lerdo. Galera, está dando problemas. Por que isso está... Problemas técnicos. E se o Huggie vim aqui devorar a gente? Não vai, não vai. Não vai. Ele já foi embora. Eu paguei ele. Sabia que eu falei para ele que o nosso dinheiro dos humanos era uma abelhinha? Nossa, isso é difícil. Ele acreditou. Ele ia sair com a Kissy Missy? Olha aqui, ó. Cabelo da Kissy Missy ou da Mommy Long Legs no voo. Vamos ver. Gente, a Kissy Missy aparece em Poppy Playtime 3 e ela está muito triste vendo uma foto. Então... Nossa, galera. Olha só que bonito que eu fiquei. Nossa, você ficou tão charmoso. Nossa. Eu acho que você deveria pintar seu cabelo de rosa. Galera, eu acho que eu mereço pelo menos um like seu. Não mereço? Um like. Só uma sensação. Um like. Só uma clica. Um likezinho. Eu amei seus cabelinhos. Gostou? Ficou chique? Gostei. Achei demais. Nossa. Vamos comer com o cabelo e ver se tem outro gosto. Nossa, mas para de comer. Para de comer, querido. Meu Deus. Pega. Pega aí que você está vendo. Olha isso aqui, galera. O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso, galera? Meu Deus, é um humano? Não, é para colocar na cabeça. Olha isso aqui. Na cabeça? É? Uma peruca? Eu acho que isso é uma saia. Será? É uma saia. Uma saia? Nossa, isso é ruim. Eu vou provar. É um cheiro ruim. Gente, eu vou provar a saia. Vamos provar a saia. Nossa, galera. Fiquei meio tonto. Coloquei a saia. Ai, meu Deus. Ai, Jesus Cristo. Meu Deus do céu, galera. O catnap. A Ju virou o catnap. Ju, é você? Não. Meu Deus do céu. O Hang Yogi é muito bom. Sabe aqui. O que você está fazendo com a minha caixa misteriosa? É tua. Pode pegar. Desculpa. Pega aqui. Pega aqui. Agora você já destruiu tudo. Pode continuar abrindo. E você vai sentar aqui do meu lado? Ai, eu não sei se eu deveria fazer isso. O Hang Yogi roubou a minha caixa misteriosa e trouxe nesse lugar. Você roubou a Ju. Gente, a Ju foi roubada. Eu não roubei a Ju. Aonde que está a Ju? A Ju que pegou a minha caixa misteriosa. O Hang Yogi avisou que teria coisas absurdas que iriam acontecer. Entendi. O que que tu quer? Eu quero descobrir o que tem aqui dentro, que são os meus itens preciosos. São seus itens preciosos? Pega aí, então. Ah, olha o que é isso. Conta pra gente o que é isso. Abra. Meu Deus, galera. O que é isso? É o protótipo 1007. Você gosta dele? A gente teve alguns desentendimentos, mas até que eu gosto dele. Olha só. É de abrir, galera. Vamos ver o que que tem dentro disso aqui. Ah, que pesado. É pesado. Como isso aqui o pessoal fez pra não abrir, né? Você que é fraquinho. Abri, abri. Manda a mão, manda a mão, manda a mão. Ah, é uma bolinha. Olha só, galera. Vou mostrar pra vocês. Mostra pro pessoal lá. Isso é tão pequeno que vai direto para o meu estômago. Manda, manda a bala, manda a bala. Você errou. Eu encoquei. Galera, olha isso aqui. O que será que é isso aqui? Que é gostoso? Você gostou? Não deu pra sentir o gosto. Nossa, tem gosto de morango. O que que você gosta de comer, catnep? Eu gosto de comer sachê de atum. Sachê de atum? Hum, eu não tenho. Eu vi que você tem três gatos. Por favor. Eu quero sachê. Você quer sachê? Quero sachê. Por que você tá olhando no grão do meu olho? Porque eu quero sachê. Ai, eu não tenho mais sachê. Eu tenho raçõzinha. Você quer comer uma ração? Ração não. Ração é muito seco. Ai, eu te ouvo. Galera. Eu sou prêmio. Eu vou pegar um sachê. Chega aí, chega aí, chega aí, galera. Vamos dar sachê pra ele, porque daí a gente consegue tirar ele. Vem rápido, vem rápido. Onde você tá indo? Fica aí, fica aí, fica aí. Galera, vou ver se tem um sachê. Nossa, eu tenho, galera. Nossa senhora, ele vai adorar. Galera, olha isso aqui. Um monte de sachê. Agora eu vou conseguir me livrar desse cara aqui. O que você tá comendo aí? O que você tá comendo aí? Olha o que eu trouxe, cheio de cheiro. Whiskas, galera. Não posso falar marca, mas isso é gostoso, não é? Hum, é muito bom. Então vem comer, vem, ó, ó, ó. Ó, vou jogar lá. Aham, aqui. Eu sou uma lady. Ok, vai, come. Tem que comer na raçõezinha. Isso. Galera, a gente tem os pratinhos aqui. Pode você agachar e sempre vai começar e comer. Ó, tá tudo. Beleza, galera. Consegui domar o catnap. Mas agora vamos terminar de abrir essa caixa super mega misteriosa. Não é mesmo, catnap? É. É isso aí. O catnap entendeu. Bora lá. Galera, a Ju me deixou. Deixa o like aí pra Ju voltar, por favor. Por favor, galera. Mas agora vamos abrir. Já que a Ju não voltou. Só ficou eu aqui. Caraca, galera. Que isso? Caraca, galera. Isso aqui acho que era um personagem de Pop Playtime. Alguma coisa. Meu Deus, é o Boxe Buu. Caraca, galera. Que amor. Isso aqui vai ficar comigo. Eu amo pelúcia. Isso aqui vai ficar comigo. Mas agora vamos abrir a próxima coisinha, galera. Ai, galera. Cadê a Ju? A Ju tá ali. Cadê a Ju? Ju, Ju, Ju. Come, 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 come. Nossa, galera. Toma que dê certo. Ju, volta. Acorda, acorda, querida. Aconteceu a pior coisa do mundo. O catnap tava aqui. Você vestiu esse tule e virou o catnap. Por que eu tô com um sachê de gato na mão? Porque o catnap gosta e eu dei pra ele. Ai, minha cabeça tá doendo. Claro que o catnap tava infestado na tua cabeça. Ai, eu preciso comer. Vamos comer. Comer é bom, galera. Vamos terminar de abrir essa caixa super misteriosa. Eu sei que se você tá gostando do vídeo, já deixa aquele like no vídeo, né? É isso aí. Isso aí, mas agora sente-se lá, galera. Vem com a gente porque vai ser legal. Meu Deus, não tem quase mais nada aqui dentro, mas eu tô vendo aqui. Nossa senhora. Todos os Smiling Creatures dentro desse pacotinho. Olha só, são bolinhas. Olha, Gu. Ai, eu vou abrir isso, né? Na verdade, eu vou deixar pro Gu, porque ele é mais forte que eu. Vai lá. Galera, eu vou abrir isso aqui. O que será que é? Nossa, abrir. Você é forte? São vários Smiling Creatures. Olha isso, galera. Abre, abre, abre. Tá muito difícil de ver, Gu. Vamos por aqui. Um monte de bolinhas. Esse é o Cat Nap. Esse é o Dog Day. Esse é o Hopi Hop Scott. Esse é o Crackity Core. Esse é o Kicking Chicken. Essa é a Piki Piki. Eu quero comer o Kicking Chicken. Esse aqui, né? É o amarelo. O Kicking Chicken, galera. Vamos ver qual o gosto dele. Eu vou querer do Cat Nap. É gostoso. Eu tô até maquiada de Cat Nap. Vamos ver se é bom. Amei. É meio duro. Meio duro, né? Tem gosto de sachê. É bala? É, mas é uma bala de sachê de gato, meu. O meu é mal gostoso. Tem gosto de bala, boa. O teu foi bom? O teu foi uma delícia. Eu até vou comer mais um. É duro, hein? Não, não. Hopi Hop Scott. E aí? Meu Deus, galera. Me ajuda. Me ajuda a elétrica. Para, Ju. Eu fiquei com a energia do Hopi Hop Scott. Eu percebi, mas por que isso? Não sei. Vamos abrir o próximo item. Nossa, eu tô ficando com uma dor no olho. Eu acho que eu vou desmaiar. Não, o gol não desmaia. Não vou, não. Ai, vamos ver o que tem no próximo item dentro da caixa. Nossa, o que é isso? Esse é o último item da caixa misteriosa. Calma, calma, calma. Quer mostrar mesmo? Eu acho que é importante. Nossa, galera. Isso é perigoso? É perigoso? É perigoso. Galerinha, olha isso aqui. O que é isso aí? É uma arminha. Por que? Ai, ai, ai. É porque o player, ele usa as mãos. Só que a gente não tem as mãos. A gente tem isso aqui para se defender. Isso aqui é o quê? Não, mas as mãos elásticas que ele fez. Olha isso aqui. Meu Deus. Tá, vamos testar. Tem que colocar um aqui. Você leu o tutorial? Aí você faz isso aqui. E aí? Ai, meu God, não, né, gente? Vai, vai. E se o Roguelog aparecer, a gente já tem como se defender. Mas vamos testar. Testar para cima. Testa para cima. Meu Deus, isso aqui mata um humano. Meu Deus, gente. Isso é um perigo. Caraca. Olha, atira. Vai. Não em mim, não, né? Galera, isso aqui. Vocês tem que ver voando. Não sei se vocês viram voando o negócio. É muito forte. Vou para trás, olha para trás. Vai, 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 vai. Matou o gato, matou o gato. Meu Deus. Mentira, gente. O gato está vivo. Nem bateu nele. Eu estou vendo uma coisa. Você vai ter que usar a arma. Gente, o Hang-Wong está ali. Corre, corre, corre. Então vocês gostaram da caixa misteriosa. Agora eu preciso de vocês dois. Me acompanhe. Não é bem assim, Hang-Wong. Agora a gente não é mais indefeso. É melhor você tomar cuidado. Não ouse fazer isso. Por favor, não. Ressão não. Ele é muito forte. Eu vou ter que atirar de novo. Meu Deus, eu vou morrer. E morreu. Eu não acredito. Eu conseguia derrotar o Hang-Wong sozinha. Yeah. Eu não sei. Eu gostei. Eu ganhace. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei.